Capítulo 2 – O Garoto Fala, o garoto Há duas coisas importantes que vocês precisam saber. A primeira delas é O Tira foi o Judas da história do tio. E a segunda, se vocês pensam que eu vou contar mais uma história sobre tráfico e favela, esqueçam. Se querem um bom livro sobre esse assunto, leiam o Paulo Lins. No nosso esquema, ninguém era miserável. Ninguém nasceu pobre, a não ser o urubu. Não tem essa de querer justificar o crime pela necessidade ou falta de oportunidades. Se eu acredito que a miséria contribui com a criminalidade, sim. Mas no nosso caso, não. Nenhum de nós roubava pão para comer. A gente queria mesmo era ser dono da padaria. Queria consumir mais do que aquilo que se vê nos outdoors e nos anúncios na televisão. Até eu, com os meus pensamentos socialistas do passado, confesso que queria mesmo era fazer dinheiro. Mandei meu patrão tomar no cu numa semana de segunda-feira. Sou um homem que também detesta segundas-feiras. Ele nem se mexeu. Ficou me olhando, a boca aberta. Pensei que fosse babar. Andava estressado porque o governo havia sequestrado todo o dinheiro que ele tinha aplicado no overnight. Sem grana, ele pensava que não era ninguém. Eu não suportava mais o nhenhenhen dele no meu ouvido, dando ordens, dando bronca, descontando aquela pobreza inesperada em cima dos outros. O salário era bom, registro em carteira, mas eu detestava ser empregado. Não queria passar o resto da vida sendo um burocrata. E ainda por cima, com aquele infeliz no meu pé. Minha mãe quase morreu do coração quando soube. Coitada. Igual quando eu larguei a faculdade e fui trabalhar dois anos antes. Calma, mãe. Vai ficar tudo bem. Eu já tenho um negócio em vista. A gente morava em uma casa boa em Pinheiros. Só eu e ela. Meu pai tinha ido embora. Meus irmãos estavam casados. Ela tinha uma grana e eu ganhava bem. Não precisava se preocupar tanto. Mas você é muito estourado, filho, ela dizia. Faz as coisas sem pensar. E tinha razão. De vez em quando, eu estourava mesmo. Não sabia colocar pra fora o que eu sentia e, às vezes, aquilo transbordava. Telefonei pro gordo, depois de dez dias fazendo nada, gastando o dinheiro da indenização. A gente se conhecia fazia tempo. As famílias se conheciam. Ele era descendente de italianos, eu também. Morávamos no mesmo bairro. Frequentamos os mesmos cafés, bares e bordéis. Pouco antes, eu tinha encontrado com ele no puteiro, sem querer. Eu estava com a Lívia, uma garota que ia muito com a minha cara. Nos tempos de faculdade, grana curta, transava comigo de graça. Um quarto onde ela trabalhava custava uma grana. O limite do tempo era uma hora. Eu dava a primeira rapidinho, pra dar tempo de dar a segunda. Entre uma e outra, ficava ouvindo... Ficava ouvindo ela falar. Dizia que era sustentada por um velho. Só por isso trepava com quem queria. Talvez fosse tudo mentira, mas pra mim não fazia a menor diferença. Na noite que encontrei com o gordo, eu paguei o programa. Ainda tinha emprego e dinheiro na carteira. Depois de transar duas vezes, nós descemos e ficamos no balcão tomando cerveja. Reconhecer o gordo não era difícil, mesmo de longe. Ele estava na ponta de uma mesa, bem grande, com uns caras estranhos e um monte de putas bebendo com eles. Os garçons, de olho como abutres, e o conjunto que deveria tocar pela boate toda, não saía da mesa dele. Estava bêbado, atracado a duas garotas. Uma loira e uma negra. As duas muito gostosas. Vestiam biquíni e botas altas. Ele com sapato de contrabandista, camisa de mafioso, relógio de cafetão de luxo. À sua frente, um litro de black and white e um copo alto com gelo e escote até a tampa. Bebia uns goles largos e seguros. Sorria e metia dólares nos bolsos dos garçons, Nas calcinhas das putas, no rabo do metre, nos paletós dos porteiros, nos instrumentos dos músicos. Eu não conhecia ninguém dos outros caras. Ficou olhando de longe, fiquei olhando de longe, pareciam os donos da casa. Foi quando o gordo me viu. Olha só quem tá por aqui. Eu pedi licença pra Lívia e fui cumprimentá-lo. Ele me recebeu de braços abertos, sorriso aberto. O tio, embora eu ainda não soubesse que aquele cara era o tio, me fez um sinal e sorriu. Eu não conseguia parar de olhar pra ele, impressionado com aquela cara de raposa, com o ar de manda-chuva que ele tinha. O urubu mais seco também me cumprimentou. O alemão estava entretido demais pra notar a minha presença. O espanhol me viu e me ignorou, como se eu fosse uma barata ou uma mosca. E o italiano nem me viu. Parecia um personagem saído de uma história em quadrinhos, antiga, em preto e branco. Ele dançava com duas garotas ao lado da mesa. I don't wanna lose in you. I don't even wanna say goodbye. Hit em todas as rádios. Gente do trabalho, pessoal gente fina, o gordo disse, enquanto me oferecia um copo de uísque. A vida é bela, garoto. E eu sou o cara. Prosseguiu, agora no meu ouvido. E meteu no meu bolso uma caixa de fósforos com o logotipo de um restaurante chique e com o número de telefone anotado a lápis. Só um tempo depois, o Rábula chegou, terno e gravata, impecável. Foi ovacionado como se fosse um popstar. O dono da casa saiu da mesa onde estava e foi dar boas-vindas a ele. Uísque pro doutor, por conta da casa. O Rábula se sentou e as mulheres mais bonitas do bordel caíram em cima dele, como se houvesse mel espalhado em seu corpo. Ele fez um sinal de positivo pra mim, mesmo sem saber quem eu era, e gritou no ouvido do gordo, Eu amo muito tudo isso. Com o Rábula, chegou um outro cara, rosto de menino como o meu, embora fosse mais velho do que eu. Passou direto por todo mundo, não falou com ninguém, e foi até o tio. Deu um beijo no rosto dele e sorriu. L'enfant terrible, disse o tio, e o abraçou, sorrindo também. O outro cara se sentou ao lado dele e puseram-se a conversar, enquanto o tio roçava a barba esbranquiçada no cangote de uma morena com cara de índia, sentada no colo dele. Às vezes, deixava de falar com o outro cara e sussurrava algo no ouvido da índia. Matreiro, talvez dissesse umas mineirices a ela. Nas ocasiões em que o tio falava com a moça, o outro cara ao lado dele me encarava. Tinha olhos estranhamente duros, que nada tinham a ver com a face em berbe de menino ou com o cabelo comportado. Quando notei, desviei os olhos dos dele, como se pudessem me transformar em pedra. Mas depois, atrevido, sustentei aquele olhar, como se o escudo de Atena estivesse entre nós. E quem desviou os olhos foi ele. Chamava-se Sugar. O urubu estava sentado de frente para a porta de entrada. Pode entrar alguém atirando? Dizia, irônico, enquanto pedia água com o sinal. Nem hoje você vai tomar um gole? Até o alemão está bebendo? Protestou o gordo e empurrou um copo na direção do urubu. Ele não se abalou, sorriu, ignorou o uísque e levantou um brinde com o copo d'água. Sugar também bebia água. O alemão, eu saberia mais tarde, raramente bebia. Mas naquela noite, já tinha esvaziado dois copos. Parecia louco com as mulheres. Em Birigui não tem dessas coisas, não. E ao falar de sua cidade, fechou a cara. Talvez, de repente, tivesse se lembrado da mulher ou da família, sei lá. Prometeu que logo iria embora. Só mais dez minutinhos e eu me mando. Só mais dez. Do outro lado da mesa, o italiano, com uns sapatos tipo Volca Brás, fumava e bebia sem parar. Ria sozinho. Passava a mão na bunda das meninas, a camisa bagunçada, os cabelos finos, desalinhados, ralos e esbranquiçados. A respiração ofegante, falha. Estar ali parecia um privilégio raro pra ele. A fumaça do cigarro do italiano se misturava à fumaça do charuto do espanhol, que parecia não ver nada em volta. A cabeça em outra parte. Tinha a expressão séria de quem faz contas mentalmente. Tinha um ar nobre e, certamente, mais de setenta. O tempo das prostitutas parecia coisa do passado pra ele. Mas, já que estava ali mesmo, matava o tempo, apalpando, com a mão livre do charuto, os seios mirins de Janaína, ninfeta que mal parecia ter dezoito. Com o dedão e o polegar, apertava de leve o bico, como se fosse um parafuso. Acoxava um pouco e desacoxava. Acoxava e desacoxava. O gordo era o anfitrião. Adulava o tio em primeiro lugar. Depois, o urubu. Os donos do esquema. Os garçons o imitavam intuitivamente. Mesmo muito antes de eu saber da guerra de egos que começava a surgir, aquilo me pareceu um esforço conjunto pra encontrar algum equilíbrio entre os dois. O alemão se levantou de repente. Tá na hora, decretou com a voz pastosa. O gordo fez um sinal e uma mulata surgiu do nada como um relâmpago, monumental como uma estátua de bronze. Parou bem na frente do alemão, que se viu obrigado a sentar outra vez, enquanto ela desabava no colo dele. Na mesma hora, o urubu decidiu entre uma ruiva e uma morena, que bebiam com ele fazia algum tempo, e subiu pra um dos quartos com a morena. Foi a primeira vez que vi todos eles. A primeira vez que vi o sugar. Foi a primeira vez que vi o tio. Daquele dia em diante, eu não poderia mais suportar o meu empreguinho medíocre. Queria ser como aqueles caras, ter o poder que eles pareciam ter. Conquistar Paula, a garota dos meus sonhos, inacessível em seu mundo de princesa. Era óbvio que o gordo estava se dando bem. Sem emprego, resolvi ligar pra ele. Nos encontramos em Alphaville, numa parte hotel onde ele morava. Último andar. Dava pra vir tudo lá de cima. Shoppings, galerias, prédios, avenidas, carros, muitos carros. Circulando, parando, andando, buzinando, parando, andando, buzinando. Ao longe, os portais dos condomínios. Casas e casas que não acabavam mais. Gente que não acaba mais, pensei. O bairro, mesmo planejado, crescia de um jeito meio estranho, assustador. Como se inventado, sem planejamento algum. Mas afinal, qual é o negócio? Eu disse. Mas o gordo não abriu jogo. Falava de uma trading, em exportação, em importação. E me convidou pra trabalhar em uma empresa de informática com um certo quatro-olho. Sócio dele. O governo vai abrir a economia. Liberar as importações. Quem sair na frente, vai ficar bem na foto. Você não precisa fazer nada demais. Entrega um micro aqui, cobra uma grana ali, e fica de olho no quatro-olho. Ele é meu sócio. Mas não dá pra confiar muito. Não é que nem a gente. Eu vi você nascer, garoto. Nós somos praticamente irmãos, porra. Falamos em dinheiro. Chegamos a um acordo. Brindamos. Uma boa grana pra fazer nada demais, eu pensei. O quatro-olho era gente boa. Meio estressado, mania de doença, mas era o cara que mais vendia computador em São Paulo. Os XT estavam ficando pra trás. Agora era a vez dos AT. 286, 386, 486. No bolso, o quatro-olho carregava uma bombinha pra asma. Vez ou outra, levava a mão ao coração. No começo eu me assustava. Depois, me acostumei com os ataques imaginários dele. Quando chegava a mercadoria, os componentes, memórias, placas, pra eles montarem os computadores, os sintomas pioravam. Era sempre a noite. Eu perguntava quem eram os fornecedores. Por que os nossos preços eram os mais baixos? O quatro-olho não respondia e me mandava pra casa mais cedo. Até que um dia, sem mais nem menos, o gordo me convidou pra ir com ele buscar a mercadoria. Curioso, eu quis saber aonde, de onde vinha, coisas assim básicas. Calma, garoto, uma coisa de cada vez. Fomos a uma fábrica à beira da rodovia. Segredo de Estado, ele disse. Lá dentro, havia um caminhão cheio de caixas e algumas pessoas descarregando. Todo mundo cumprimentou o gordo. Alguns deles, eu já tinha visto antes no bordel. O italiano pedia instruções ao gordo. O alemão estava no caminho, estava no caminhão. E o espanhol olhava tudo de longe. Nem o tio, nem o urubu, nem o sugar estavam lá. Fiquei olhando de longe. Depois, peguei algumas caixas com as iniciais do quatro-olho gravadas com caneta-piloto. Coloquei-as no carro e fomos embora. Perguntei de quem eram as outras caixas. Sei lá. O gordo desconversou. Uma das etapas do esquema era a distribuição da mercadoria em São Paulo, que começava quando o caminhão descarregava na fábrica do espanhol. Só depois, quando entendi como tudo funcionava, descobri que o dono dessa etapa era o gordo. Aí, ele não precisava mais desconversar. Nada demais, garoto. É um servicinho de entrega rápida, só que tudo sem nota. Muambinha! E ria seu riso largo. Sou, mas quem não é? Dizia. Me mandou procurar o italiano, braço direito dele na etapa São Paulo. Gente boa, mas tá velho, problema no coração, sempre de mau humor e o negócio tá crescendo. Disse o gordo. Me passou o endereço e completou. Segredo de Estado, hein, garoto? Eu nunca pensei. Vou ser contrabandista. as coisas simplesmente foram acontecendo e quando eu percebi já estava enfiado naquilo até o nariz, sem poder respirar, só os olhinhos de fora. Eu não imaginava que da noite pro dia inesperadamente ia ter que assumir a etapa São Paulo, mudar o depósito de lugar e começar a ver mais dinheiro do que jamais tinha sonhado no emprego anterior. Quando encontrei novamente com meu ex-patrão no hall de uma churrascaria, tudo tinha mudado pra mim. Havia fila de espera, uma puta fila. Ele bebia um apelitivo no balcão. Aguardava, como todo mundo, uma mesa no salão. Eu cheguei e passei por ele e por todo mundo acompanhado pelo maître, que veio lá de dentro só pra me receber. E com quem eu conversava como se conversa com um velho amigo, um grande amigo, dos bons tempos, alguém que não vemos há muitos anos, mas de quem jamais nos esqueceremos. Fui direto pra mesa, sem fila, sem espera, mesmo com o esplanada lotado. Foi como se eu fizesse a ele, ao meu ex-patrão, um novo desaforo, agora sem abrir a boca, sem sequer mover os lábios. Tenho certeza que aquilo ecoaria nos ouvidos dele durante anos como o pior possível dos vai tomar no teu cu. A expressão de autoconfiança no meu rosto, o rastro de poder que eu deixar ao passar ao lado dele, sem tomar o menor conhecimento de sua insignificante existência. A vida dá voltas, eu pensei, mas nem imaginava quantas voltas a minha podia dar. a minha até a minha tira. A tira. Obrigado.